Eu quero tchu, eu quero tchá Futebol é esporte para homem Essa tese já caiu faz tempo Essa barreira é só mais uma das muitas que as mulheres tiveram que quebrar E quebraram Na DPM, meninos e meninas treinam juntos Mas se você pensa que o nível cai por isso Está enganado E quebraram 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 E quando tem uma jogada individual contra um menino? Será que eles pegam leve? Atenção! 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 Tchau, tchau. Essa, por exemplo, é a Giovana, mas ela não estava no dia dela, não. Ainda assim fez gol, demonstrou a sua habilidade. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Brilhando para a bola, eu vejo o sol que está rolando.